Urgente! A Suprema Corte Americana dá vitória histórica aos manifestantes do dia 6 de janeiro. Várias condenações são canceladas aqui nos Estados Unidos, depois de uma decisão da Suprema Corte sobre a interpretação da lei. Então isso aqui é muito forte. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com nossos amigos aí, joga em todos os grupos, porque quando eu falo urgente no nosso canal, é porque realmente é urgente. Essa decisão é uma decisão que vai soltar muitas pessoas, é uma decisão que até vai influenciar com alguns julgamentos contra o presidente Donald Trump. Não é que todas as pessoas serão soltas, não é que todas as pessoas não serão mais investigadas, mas aquelas pessoas que seriam presas ou foram presas por 20 anos, 15 anos, essas penas absurdas, elas serão derrubadas. E aquelas penas por invasão, aquelas penas por quebradeira, aquelas penas continuarão, mas essas penas malucas, elas serão derrubadas. E eu não sei se você sabe disso, mas é o que a gente sempre fala. O que aconteceu no dia 8 do Brasil, nós temos pessoas que teriam de ser acusadas por vandalismo. Nós temos o exemplo da mulher que pintou com um batom uma estátua, perdeu o mané. E essa senhora, essa jovem, ela pega o que? 17 ou 15 anos de cadeia. Você tem uma professora aposentada de 70 e poucos anos de idade que pega 15 anos de cadeia. Ou seja, é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Então, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos hoje é justiça sendo feita. A diferença que nós temos é que aqui, os promotores fizeram as interpretações, os juízes julgaram. A Suprema Corte fez uma vistoria e foi questionada se eles estavam usando a Constituição de forma certa. E a Suprema Corte diz que não. Não e não e não. Isso não pode ser usado para essas pessoas. Esses crimes de 20 anos, 22 anos, 15 anos não podem prender essas pessoas por todo esse tempo. Então, a Suprema Corte vai soltar todas essas pessoas que foram criminalizadas por isso. Então, fica aí. Vamos entender aqui o que aconteceu. Eu vou pegar uma das matérias aqui e tentar explicar para você o que aconteceu. Vamos lá. Essa matéria aqui, da Grande Mídia, Washington Post. Suprema Corte anula acusações de obstrução usada por centenas de manifestantes de 6 de janeiro. A decisão da Suprema Corte sobre a acusação de obstrução impactará o julgamento de centenas de manifestantes de 6 de janeiro e, potencialmente, do ex-presidente Donald Trump. Promotores federais acusaram individualmente um réu de obstrução do 6 de janeiro. Decidiu uma Suprema Corte dividida na sexta-feira, provavelmente anulando muitos casos contra manifestantes que interromperam a certificação das eleições presidenciais de 2020. Após o ataque do 6 de janeiro de 2021 no Capitório, promotores federais acusaram mais de 350 participantes da multidão pró-Trump de obstruir ou impedir um procedimento oficial. A acusação acarreta uma pena máxima de 20 anos e faz parte de uma lei promulgada após a oposição da fraude massiva e destruição de documentos durante o colapso da gigante energia Heron. Escrevendo para a maioria, o presidente do tribunal, o John J. Roberts, disse que a leitura ampla do estatuto pelo governo daria aos promotores muita liberdade para buscar uma pena máxima de 20 anos para atos que o Congresso considerou adequados punir apenas de prisão muito mais curtas. Ou seja, a decisão, como explico para vocês, aqui nos Estados Unidos foram presos ou sendo investigado 1.400 pessoas que invadiram o Capitório. No Brasil, eu acho que passou de 2.000. Tanto é que foi aquela coisa... Pô, Fábio, você é de mar... Como é que é uma... Diná? Você descobriu. Você descobriu... Não, não descobri nada, pessoal. Eu falei para as pessoas não participarem do dia 8 porque eu vi o que aconteceu no dia 6. Eu moro nos Estados Unidos. Eu vi o que aconteceu no dia 6. Eu vi que 1.400 pessoas tinham sido presas e seriam presas ou perseguidas, vamos dizer assim, no dia 6. e quando eu vi as pessoas indo para o dia 8, eu simplesmente coloquei uma coisa com a outra. Falei, pessoal, aqui nos Estados Unidos as pessoas fizeram isso e foram presas. E tem pessoas que vão pegar muitos anos de cadeia. Então, não vá para o dia 8. Foi isso que eu falei para as pessoas. Então, não é que eu sou adivinho... Mãe de Ná, né? Obrigado aí. Não é que eu sou mãe de Ná. É que eu vi. Era um filme que eu já tinha assistido. Eu já tinha assistido esse filme. Eu vi como é que esse filme começou eu vi como é que foi a metade do filme e eu vi como foi o final do filme. Eu vi o filme todo. Então, quando esse negócio começou a acontecer no Brasil, eu falava para as pessoas, pessoal, não vá para o dia 8. Pessoal, sai da porta do quartel. Eu falei para as pessoas porque eu vi o que aconteceu. E aí, infelizmente, as pessoas não deram ouvidos e eles fizeram o que fizeram. Foram no dia 8. E aí, eu acho, não sei quantas pessoas, mais de duas mil pessoas foram presas ou mil e tantas pessoas foram presas. E o problema das prisões é que nós temos uma ditadura no Brasil. Então, no Brasil, é muito pior do que o dos Estados Unidos. Não somente as pessoas seriam presas, mas elas seriam presas e, basicamente, torturadas. Porque o Brasil é uma ditadura. Então, o que aconteceu? Eles, aqui nos Estados Unidos, prenderam, buscaram na lei, Constituição, umas coisas que não tinham nada a ver com o que essas pessoas fizeram para colocá-los na cadeia por mais tempo. Os promotores, aqui nos Estados Unidos, fizeram o mesmo trabalho que fez o Alexandre de Moraes. Lembrando a você que a Suprema Corte dos Estados Unidos não prende ninguém. Eles interpretam a lei. O julgamento é feito nas cortes federais. Uma vez que o juiz prende alguém, o juiz solta alguém, a Suprema Corte não prende e solta. A Suprema Corte, ela revê a Constituição e fala, olha, o que foi feito aqui foi ilegal. Então, se foi ilegal, essa pessoa terá de ser solta. Se foi ilegal, essa pessoa pode continuar sendo solta. Mas não é a Suprema Corte que julga as pessoas. Não é a Suprema Corte que bota alguém na cadeia. Eles simplesmente interpretam a Constituição. Então, isso que aconteceu. Aqui, os promotores tentaram fazer como o Alexandre de Moraes, empurrar todo tipo de lei para que as pessoas servissem de exemplo, para que todos ficassem com medo dele, para que ninguém mais pudesse criticá-lo, ou ir às ruas, ou fazer qualquer tipo de coisa. Foi um trabalho ditatorial do Alexandre de Moraes. Deixar todas as pessoas com medo. E as pessoas ficaram com medo. Depois do dia 8 de janeiro, eu vi as pessoas apavoradas, principalmente nos primeiros anos. até o Bolsonaro convocar as pessoas para a rua e aí começou a mudar a situação aonde as pessoas começaram a perder um pouco do medo e entender isso. Agora, depois que o Elon Musk entrou na briga, eu acho que muitas coisas aconteceram. Porque o Alexandre de Moraes se viu nu e todo mundo começou a observar. Aí a grande mídia começa a criticar o Alexandre de Moraes. o Alexandre de Moraes ele não muda assim, ele não freia, como muitas pessoas dizem que ele está freando. Não. Ele simplesmente, como eu sempre falei para vocês, ele estava atirando com uma metralhadora. Censurando geral, rasgando a Constituição geral. E aí, ele agora está com mais cuidado. Ele está como um sniper. Então, ele pega as pessoas, todas as pessoas envolvidas no dia 8, o presidente Bolsonaro e toda essa gente. Por exemplo, ele acabou de censurar o monarca mais uma vez. Por quê? Porque ele está com um sniper agora. Ele não está indo para cima de todo mundo. Mas acabou de sair uma matéria agora dizendo que se nós tivermos uma anistia, o Alexandre de Moraes basicamente vai bloquear a anistia. Basicamente o que ele falou. Por exemplo, posso voltar aqui para você ver rapidinho? Para a gente voltar aqui. Olha o que o Alexandre de Moraes falou aqui. Deixa eu ver se eu estou aqui. talvez eu coloque aqui no meu telefone mesmo porque para a gente não perder muito tempo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha. Há um movimento de alguns setores do Congresso falando de anistia. De alguma forma o Supremo de Moraes é o judiciário se sente afetado por uma decisão que, por exemplo, tenha sido de alguma maneira anular ações da justiça contra a justiça? Vamos aguardar quem admite ou não anistia é a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, Alexandre de Moraes vou te botar de novo porque você viu o áudio agora. Não precisa ver a cara dele. Só o áudio. Tem a pergunta. De alguma forma o Supremo Tribunal Federal o judiciário se sente afetado por uma decisão que, por exemplo, interessa de alguma maneira anular ações da justiça contra a justiça? Vamos aguardar quem admite ou não anistia é a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, como eu falei para você e vim falando, no Brasil nós temos a Constituição Brasileira e nós temos a Constituição Alexandrina. Então, ele já ameaça a população brasileira dizendo o seguinte. Quem interpreta, quem diz que pode ou não pode ter uma anistia é a Constituição. Mas quem interpreta a Constituição é ele. É a mesma coisa que nós precisamos. Vamos fazer um vídeo sobre isso amanhã onde o Alexandre de Moraes foi levantado uma questão contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi processado e o Estado perdeu o processo e teria de pagar 20 mil reais. o Alexandre de Moraes vai e caça isso. Ele cancela. Não somente cancela, é o Alexandre de Moraes, ele defende o Alexandre de Moraes. É tipo assim, você vai julgar uma pessoa, você vai processar uma pessoa e chegando na hora de processá-lo, a pessoa que você está processando é o juiz do caso que você vai processar. Então, você teria que processar o cara que está julgando o que você está falando. Então, o Alexandre de Moraes vai e cancela, cancela o processamento contra ele, ainda vai perseguir o juiz, ainda mandaram investigar o juiz porque pode ser que esse juiz tenha feito algo contra, porque no Brasil agora, se você der um peido, você fez algo contra a soberania nacional. Então, deve ser, vai tentar encontrar algum crime para prejudicar esse juiz que simplesmente mostrou isso aí. Então, aqui nos Estados Unidos, diferente da ditadura brasileira, a Suprema Corte, ela disse que estava errado e essas pessoas, repito a você, não sabemos quantas pessoas serão soltas através disso, mas das 1.400, algumas matérias dizem que mais ou menos 350 pessoas serão soltas, porque não poderão ser julgadas por isso, foram acusadas por um crime errado. Então, por ter um erro, essas pessoas serão, o crime contra ela será anulado, então essas sentenças serão anuladas e tomara que mais e mais isso aconteça e também vai acontecer no caso do presidente Donald Trump. Ele também, um dos casos que é contra o presidente Donald Trump é exatamente desse, sobre a obstrução, a obstrução. Então, algumas pessoas dali ficaram presas, sim, ficaram presas um ano e meio, ficaram presas três meses, ficaram presas seis meses, como eu falei para você, existem pessoas no dia oito que têm que ser punidas. Punida por quê? Porque elas quebraram. O rapaz que quebrou o relógio, ele quebrou o relógio, pegou 15 anos de cadeia, o cara quebrou o relógio, ele não pode pegar 15 anos de cadeia. Você tem que arrumar uma maneira de como essa punição pode beneficiar o Estado e não prejudicar o Estado. Prender essa pessoa não vai arrumar o problema que ele fez, entendeu? Ele não matou ninguém, ele não cometeu nenhum crime aonde ele é um perigo para a sociedade. Ele simplesmente derrubou algo que é público. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que arrumar a maneira de pagar aquilo ali. Como é que ele vai pagar sendo preso? Não faz o menor sentido. Sendo preso por 15 anos não faz o menor sentido. Aquilo ali foi vandalismo. Então, ele tinha que pintar umas 10 escolas. Bota o cara para pintar 10 escolas. Bota o cara para limpar 20 ruas. Então, ele vai agregar para o Estado, vai trazer valor ao Estado e pronto, vai aprender a não fazer essas cagadas de novo. Então, as pessoas que entraram ali não estavam armadas, estavam com camisa do Brasil, Bíblia, e simplesmente orando. E mesmo aquelas que quebraram as coisas, então, se quebrou, foi vandalismo. Você leva um tapinha na mão e pronto. É isso que acontece. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos é isso. Eles deram multas animais para as pessoas e essas pessoas agora, a Suprema Corte derrubou, cancelou essas multas, essas prisões e agora essas pessoas serão soltas e outras terão prisões reduzidas e não essas prisões gigantescas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você rapidinho sobre isso aqui. Por exemplo, olha isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Coisas assim que a gente não pode. Olha só isso aqui. Invasores bolsonaristas podem pegar mais de 15 anos de prisão, dizem criminalistas. Exatamente, porque estão usando a lei errada. Usaram a lei errada, usaram a lei para dar uma punição a essas pessoas que não deveria ter sido feita. Então, esse que é o grande problema. Então, vamos lá. Mais coisas aí. Olha só isso aqui. Vamos lá. Isso aqui é o Faleira. Moraes mantém mãe de duas crianças presa por 14 meses sem denúncia. Então, não tinha nem denúncia essa senhora. Presa sem denúncia por mais de um ano e dois meses, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos segue longe dos filhos de 6 e 9 anos desde 17 de março. Ela não entrou em nenhum prédio público, mas foi fotografada escrevendo com batom a frase Perdeu Mané na estátua da justiça localizada em frente à sede. Por exemplo, vamos ver o caso dela aqui. Ela foi e escreveu numa estátua Perdeu Mané. Perdeu Mané foi a frase que o Coringa, o Joker, lá da Suprema Corte fez quando ele estava aqui nos Estados Unidos, se não me engano. Perdeu Mané numa mola foi as palavras do juiz da Suprema Corte. Então, ela escreveu Perdeu Mané. Ela escreveu com batom, pessoal. Qualquer paninho ali, você limpa aquilo ali, acabou. Então, não tem uma destruição a patrimônio público. Nada foi destruído. É um batom. É um batom. Qualquer pessoa, ela mesmo poderia ter sido punida para limpar a própria estátua e deixar a estátua limpinha como estava antes. Mas não. Pegaram a menina e parece que ela foi condenada há 15 anos, um montão de anos de cadeia. Então, esses absurdos não acontecerão nos Estados Unidos. A lei funciona. A lei funcionou. E isso aí mostra cada vez mais que o Brasil está cada vez mais no caminho errado. precisamos continuar essa luta, precisamos continuar a lutar pela justiça, precisamos lutar pela anistia. Ah, Fábio, mas o Alexandre de Moraes disse que vai derrubar a anistia. Nós precisamos lutar pela anistia e que ele derrube. Que ele derrube a lei da anistia para que a gente possa elezer um número gigante de senadores e impecimar o Alexandre de Moraes. Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês agora às 15 horas na nossa live falando sobre a questão do Trump, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau.